Sejam todos muito bem-vindos ao novo top 6 do sexto round, esse quadro que vai ao ar aos domingos, 21h15, 9h15 da noite, na verdade quase todos os domingos. Se no fim de semana tiver um evento muito grande com muito assunto, não rola, mas nos finais de semana mais a menos como esse, a nossa lista vai estar sempre no ar. A intenção aqui é fazer um trabalho legal de pesquisa, resgatar momentos bem importantes da história do esporte. Mas como toda lista é subjetiva, será sempre o meu ponto de vista e vocês têm total direito e dever de discordar nos comentários aqui embaixo. E nessa primeira edição vou falar sobre os campeões mais maltratados da história do MMA. E não tô falando só sobre zebras, golpes singulares que entraram, oportunismo e etc. Tô falando de domínio, do início ao fim. Aqueles campeões que descobriram de baixo de porrada que não eram os melhores do mundo, ou pelo menos o jogo não encaixou muito bem. Por isso o top 6 de hoje tem nome sutil e sugestivo. Campeões surrados, que não viram a cor da bola, entregaram noites fáceis de trabalho aos desafiantes. Em 2014, Dana White decidiu abrir a categoria feminina até 52kg. E pra determinar a primeira campeã peso palha, lançou a 20ª temporada do The Ultimate Fighter. Na época eram consideradas as duas melhores do mundo, a Rashford All-American Carla Esparza, que era campeã peso palha no Invicta FC, e a campeã mundial Jiu-Jitsu Claudia Gadelha, que tava invicta e era desafiante número 1 no próprio Invicta FC. Acontece que a brasileira não entrou no reality show e a Esparza confirmou o favoritismo, vencendo a edição, dominou a Rose e a Marrunas na final. Só que na rodada seguinte, a polonesa campeã mundial de Muay Thai, Joana Jončecik, apareceu. Esparza, claro, era a favorita, porque acreditavam que o seu wrestling faria toda a diferença contra uma striker. Não fez. Descobrimos que a defesa de quedas da polonesa é simplesmente excelente. Esparza apanhou em pé como se devesse dinheiro. No total, foram 54 golpes significativos a apenas 4, numa das lutas femininas mais desequilibradas de todos os tempos. Entre 2012 e 2015, a medalhista olímpica foi uma campeã tão dominante, mas tão dominante, que o público já procurava fora do UFC adversárias compatíveis. Mais ou menos como hoje, quando dizemos que só a Kyla Harrison, que tá lá na PFL, pode fazer frente à Amanda Nunes. Porque Ronda nocauteava e finalizava todas as adversárias ainda no primeiro round. E aí passaram a olhar pra campeã mundial de boxe, a Holly Holm, que ainda engatinhava no MMA lá no Legacy como a solução. Mais ou menos, na verdade. Trocação sabíamos que ela tinha. Mas e aí, como parar as quedas da judoca? É só lembrar que a Ronda era a favorita na proporção de 12 pra 1 pra ver que o mercado tava precificando que a Holm não a pararia. Mas Rousey simplesmente não achou a distância, não conseguiu se aproximar, muito graças ao footwork, a movimentação da filha do pastor, e em pé engoliu sanduíche de osso atrás de sanduíche de osso até ser nocauteada por um dos chutes altos mais bonitos da história do MMA. É bem verdade que o reinado da rainha Holm seria curto. Na rodada seguinte, ela seria apagada pela Missha Tate. Mas esse também foi o início do fim da confiança e da carreira da Ronda. Até dezembro de 2006, Matt Hughes era amplamente considerado o melhor meio médio que o esporte já viu. Afinal, até aquela altura, ele acumulava 41 vitórias e apenas 4 derrotas. Nas duas rodadas anteriores, nocauteou ninguém mais, ninguém menos do que os lendários Royce Gracie e BJ Penn. A missão no UFC 65, então, parecia simples. Vem ser mais uma vez o inoportuno Jorge St. Pierre, menino canadense que ele já havia finalizado com facilidade, mas não desistia de continuar escalando o ranking. Moleza, né? Foi aí que no dia 18 de novembro daquele ano descobrimos do que GSP era feito. E a imensa progressão técnica numa janela de apenas 2 anos assustou todo mundo. O canadense foi de dominado a dominante. Aterrissou mais de 4 vezes mais golpes significativos na revanche. Foi 45 a 10 e tanta pressão que conseguiu o nocaute. Na trilogia Outro Amasso, GSP aumentou a distância. Foi 28 a 5 e dessa vez conseguiu a finalização. Havia um novo rei na categoria até 77 quilos. Até dezembro de 2012, Junior Cigano era visto como uma máquina de matar. Eram 9 lutas no UFC com direito a 7 vitórias rápidas por nocaute. E aqueles que não sucumbiram antes do tempo, né? Roy Nelson e Shane Carwin deixaram o octógono desfigurados. Era um raro caso de campeão que não encontrava desafiantes dispostos porque o cara nocauteava com todos os golpes do cardápio e estava em forma física e técnica exuberante. Para o UFC 155, então, o Dana White pediu para ele tentar vencer mais uma vez o descendente de mexicanos Caim Velasquez. Um cara que ele já havia nocauteado em 1 minuto 13 meses antes. Só que dessa vez o wrestling, a intensidade e o ritmo do Caim falaram mais alto. Foram 111 golpes significativos contra 57. Quase o dobro. E surra de peso pesado é ainda mais dolorosa, porque os danos são maiores. No terceiro encontro, a disparidade foi ainda maior. 123 a 46. E o bastão de homem mais temido do mundo estava oficialmente passado. Só para contextualizar, em 2011, muita gente considerava aquele Maurício Shogun de 29 anos como um dos mais talentosos, se não o mais talentoso meio pesado de todos os tempos. Afinal, o cara atropelou todo mundo no GP dos médios do Pride, migrou para o UFC, sofreu um pouco no início, mas depois nocauteou o lendário Chuck Liddell e desvendou em duas lutas o até então invicto Lioto Machida. A sua primeira defesa de cinturão seria contra o wrestler Rashad Evans, que se lesionou, e aí seu companheiro de equipe, o jovem Jonathan Dwight Jones, foi chamado. O hype era tão grande em torno daquele garoto que estava tirando todo mundo para nada, na rodada anterior fez de gato sapato invicto Ryan Bader, campeão do TUF, que o brasileiro com todo esse currículo era zebra na proporção de 2 para 1. E a expectativa se confirmou, Jones amassou Shogun, aterrissou 75 golpes significativos e absorveu só 9, forçando a interrupção por nocaute técnico no terceiro round. Confesso a vocês que na época apostei no Shogun, mas a vitória do Jones não surpreendeu, o que surpreendeu foi a facilidade, eu fiquei chocado. Por mais que tenha ficado frustrado com a luta do Shogun contra o Forrest Griffin, na estreia do UFC, jamais imaginei que ele pudesse ser dominado daquela forma. Mas aí também entra um pouco o lance do azar, ele bateu de frente logo com o maior meio pesado de todos os tempos, que hoje, 9 anos depois, ainda não perdeu na categoria. Em 2014, vindo de 30 vitórias consecutivas, Renan Barão foi apelidado por Joe Rogan de O Monstro e eleito por Dana White o lutador número 1 do mundo, peso por peso. Isso porque a forma como ele destruiu ainda no primeiro round o ex-campeão do WSC, Uriah Faber, no UFC 169, impressionou todo mundo. Tanto que quando o garoto da Califórnia disse na entrevista pós-luta que seu companheiro de equipe, TJ de Lachó, iria tomar o cinturão do brasileiro, soou como uma piada. Barão era favorito na proporção de 9 para 1 contra um menino que era talentoso, mas havia sido nocauteado pelo John Dodson e perdido para o brasileiro Rafael Assunção. Nessa época, ainda não gravava vídeos aqui para o canal no YouTube, mas lembro que no saudoso sextorround.com.br, o meu blog tinha um fantasy game chamado Confere. Nele, os leitores logavam pela conta do Facebook e deixavam os palpites para os eventos e quem acertasse mais concorria a prêmios. Nesse UFC 173 para Barão vs. Dilachó, foi a primeira vez que o Confere marcou 99% dos palpites para uma pessoa. Eu estou falando de milhares de palpites, 3, 4 mil. E o que a gente viu dentro do octógono foi o exato inverso, 120 golpes aterrissados contra 62. E essa edição do Top 6 só é possível graças aos membros do sexto round, como a Erika Pauline, que também é uma wrestler All-American. Se você, assim como a Erika, quiser concorrer a 10 camisas do sexto round no mês de novembro, uma luva vermelha do Bellator, participar do quadro Fala Membro, ter uma aula de comunicação no YouTube comigo, entre outros benefícios, é só clicar no botão azul aqui embaixo Seja Membro ou no primeiro link na descrição. O botão azul do Seja Membro está do lado do botão Inscrito ou Inscreva-se do YouTube. E como sempre, são apenas os meus dois centavos a minha lista. Curioso para saber o que vocês mudariam. É só usar a caixa de comentários aqui embaixo. Fechado? Vai aparecer também uma playlist com as edições passadas ainda no cenário antigo, no sexto round 1.0. Aqui do lado, o Carrano vai deixar aqui na edição. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.